O decreto da ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à Presidência da República, dos ministros da Justiça Tarso Genro, da Comunicação Social Franklin Martins e dos Direitos Humanos Paulo Vanucchi. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandícias que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e deixe de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante efetivamente o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Tchau. 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 Tchau.